Estamos de volta e vamos continuar com a trilha para o seu imóvel próprio. Bora ouvir a próxima pergunta? Eu gostaria de saber em quanto tempo o processo de financiamento é concluído? A aprovação do crédito sai em até uma hora para propostas de até um milhão e meio. Depois disso, vem as etapas de envio e análise de documentação, confirmação de valores, emissão e assinatura e registro de contrato em cartório. Após a conclusão do registro, você nos envia o contrato e a matrícula atualizadas. Mas fica tranquilo que a gente vai falar mais disso no episódio 3, então não perca. No geral, o processo todo leva em média 45 ou 60 dias, um dos mais ágeis do mercado. E o pagamento vai direto para o vendedor do imóvel. Daí é só comemorar. E aí, o sonho do imóvel próprio ficou mais perto de se realizar, né? Então fica ligado. Do próximo vídeo, eu adianto só duas palavras. Apertou, pulou. Não vai perder, né? Compartilha com seus amigos, que também têm sonhado com o imóvel todinho deles. Se tem de imóvel, tem de Itaú.